E o Lanterna do Brasileirão surpreende. O Grêmio goleia a Ponte Preta em Pelotas. O jogo não foi no Olímpico, em Porto Alegre, porque o time gaúcho perdeu o mando de campo. Em campo, um time abalado, desacreditado. É a segunda onda, não tem jeito. Mas contra a Ponte Preta, o Grêmio mostra um futebol de primeira. Jorge abre o placar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Christian faz 2 a 0. Alexandro desconta para a Ponte. Mas o Grêmio estava surpreendente. Quando nós pensávamos que a gente iria reagir e empatar o jogo, tomamos 3 gols. Num deles, Christian marca de cabeça. No outro, Christian sofre pênalti e Felipe Mello amplia. Nenê Simões ainda vê Roberto Santos fazer 5 a 1. E Fábio Bilica fechar a goleada. 6 a 1. Foi a nona vitória gremista em 41 jogos. A primeira sob o comando de Cláudio Duarte. O Grêmio perdeu para o Palmeiras e perdeu para o Paraná. Mesmo que tivesse jogado melhor e que tivesse sofrido os prejuízos todos. Hoje aqui, se fosse 1 a 0, eu estaria feliz. O sentimento é de alívio de um time que vinha de 6 derrotas seguidas. O medo de todo mundo é ficar marcado e levar o time à segunda divisão. Pelo segundo ano seguido, o Grêmio, que já foi campeão do mundo, tenta evitar o rebaixamento para a segunda divisão. Em 2003, quando o clube completou 100 anos, o time se salvou na última rodada do Campeonato Brasileiro. E parece que não aprendeu a lição. Maldita a direção! O Grêmio é tradição! Maldita a direção! O Grêmio é tradição! Eu não atirei pedra não, o Príncipe está sofrendo dois anos. Em mais um ano de poucas alegrias... Quanto menos falar, melhor. Quanto menos mostrar os dentes, melhor. Sem tempo para sorrir, o Grêmio precisa vencer os cinco jogos que faltam. A torcida promete ser fiel. Eu vou vir torcer sempre. Esse clube me deu muitas alegrias. Tem títulos que quase ninguém no Brasil tem. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver sempre. Até na quinta divisão. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver.